Alô galera do YouTube, vou postar uma música do Império Serrano, guardando o curso que eu me encanta, a Paralha Brasileira. Alô galera do YouTube, vou postar uma música do Império Serrano. Alô galera do YouTube, vou postar uma música do Império Serrano. Alô galera do YouTube, vou postar uma música do Império Serrano. Alô galera do YouTube, vou postar uma música do Império Serrano. Obrigado.